Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi pra vocês fazerem algumas perguntinhas que eu ia responder aqui em vídeo. Algumas eu respondi lá nos stories e outras eu trouxe aqui pro canal pra vocês, tá? A grande maioria, certamente, é pergunta voltada pra confeitaria, então se você falou comigo lá na caixinha, assiste esse vídeo que provavelmente a sua pergunta vai estar por aqui. Eu recebi bastante perguntas, gente, então vou tentar responder o máximo que eu conseguir e pra isso eu não vou ficar enrolando muito nas respostas, tá bom? A Raquel.laureano falou assim, não é uma pergunta, mas passando pra dizer que aprendo muito com seus vídeos. Muito obrigada, gente, tudo que eu consegui trazer aqui pra vocês de conteúdo gratuito e tentar ajudar vocês de alguma forma, eu vou fazer. Muito obrigada, Raquel, pelo carinho. A Amanda A.S. falou assim, Qual chantilly você usa pra fazer a banoffee? Põe uma foto do chantilly. Eu uso os mesmos chantilly que geralmente eu utilizo pros bolos, então o da Ulala, eu uso também o... Eu usava o da Amélia antes, agora eu não uso mais, o da Puratos, o Orolac, enfim, os mesmos. Confeitaria da Bru falou assim, Lê, você podia fazer um vídeo de como faz a precificação dos seus bolos nos dando dicas. Isso de precificação, gente, acaba sendo muito particular, porque cada um tem um jeito de cobrar, cada um tem uma porcentagem que acrescenta em cima. Eu posso tentar trazer, sim, um vídeo pra vocês, mas é que eu sou um pouco atrapalhada pra poder explicar a precificação. Então, eu não sei se eu conseguiria explicar 100% pra vocês, mas posso tentar trazer um vídeo assim, sim. A Manu.Oliveira112 perguntou, Você é monetizada? Sim, sou monetizada aqui no canal. A Tainá Moisés, alguma coisa assim, falou, Que tipo de intercâmbio você fez? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que em 2017 eu fiz intercâmbio, e como eu estudava em escola adventista, a gente teve aí um intercâmbio de 15 dias, que a gente foi pra Apópica, na Flórida, e aí acabei que eu fiz intercâmbio pra uma escola adventista lá de Orlando, né? Lá dos Estados Unidos. E aí eu fiquei 15 dias lá, gente. Foi basicamente isso. E aí como foi mais um intercâmbio pra estudo também, a gente revezava entre visitar os parques, os outlets, enfim, e o estudo também na escola adventista de lá. A Renatinha Andernar em Carolina falou assim, Vou fazer meu primeiro bolo em chantininho. Alguma dica? Se é o seu primeiro bolo, aconselho você a começar a confeitar ele um pouco antes do horário, porque se acontecer algum imprevisto, você consegue aí reverter, né? Você tem tempo suficiente pra isso. Não deixe o seu chantilly muito mole, mas também tenta não deixar ele muito duro, tá? Eu sei que é um pouco complicado, ainda mais se for o primeiro bolo, mas se você deixar mole, vai te dar trabalho, e se você deixar duro, você vai conseguir ainda fazer a hidratação nele, tá? Então pensando por esse lado, de não deixar o chantilly nem mole, nem duro, é mais necessário você deixar ele mais duro, porque se ele ficar mais consistente, né? Mais durinho, você consegue hidratar. Agora, se você deixar ele mole pra você pegar aí, o ritmo da decoração vai ser um pouco mais complicado. E lembra sempre de hidratar e trabalhar bem esse chantilly, bota bastante força aí no muque pra você bater bem esse chantilly, né? Na hora da hidratação, pra ele não te dar trabalho, porque se ele estiver bem poroso, você não vai conseguir espatular ele, e se ele estiver mole também não. Então presta atenção aí no ponto do chantilly, e boa sorte, vai dar tudo certo, qual coisa me grita aí no Instagram. A Dia Underline Marias Doces falou assim, pretende fazer um vídeo ensinando cardápio? Por favor, tô precisando. Sim, gente, eu pretendo, eu só tô tentando ver como que eu ensinaria isso pra vocês, porque geralmente eu faço as coisas tudo ou pelo celular ou pelo computador. E como eu gravo pelo celular, então certamente eu teria que fazer esse vídeo pelo computador, mas aí tem que ver como que eu mostraria, entendeu? Porque se eu for gravar a tela do computador, vai ficar com resolução muito ruim. Então eu pretendo ver aí direitinho se eu vou usar algum programa, como que eu vou fazer pra fazer a gravação de tela, e vou ensinar vocês a montar um cardápio, tá? Gente, é mais fácil do que vocês imaginam. Vai por mim. O Igoti... Igoti, 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 gente do céu, eu sou péssima falando nome. Se eu falei seu nome errado, me desculpa. Acho que é Igoti... Underline Rubem 0407. Eu acho que eu vou falar vários nomes errados aqui durante esse vídeo, mas faço questão de falar de vocês. Gostaria de saber qual é a melhor espátula para alisar... Não. Qual é a melhor espátula para usar, para espatular os bolos? Antes eu gostava bastante de trabalhar com a de plástico, né? Mas aí depois que eu conheci a espátula de inox, eu acho perfeita. Eu consigo muito mais espatular os bolos agora com as espátulas de inox do que com as de plástico, tá? Então eu indico pra vocês as espátulas de inox, ele dá um resultado muito melhor. As espátulas de... Não é de inox, gente, é de acrílico. A espátula de acrílico, eu não sei muito bem como que ela é, nunca trabalhei com ela, então eu tô te indicando que eu uso, tá bom? Que é a espátula de inox. A Larissa Rafaela, underline22, falou assim, amo seu trabalho maravilhoso, qualquer dia encomendo com você. Obrigada, Larissa, estou aguardando a sua encomenda. A Nina, underline12, falou assim, quantos anos você tem? Adoro seus vídeos, acho seus bolos lindos demais. Nina, obrigada pelo carinho. Eu tenho 21 anos, gente, eu faço 22, dia 19 de agosto. Eu adoro fazer aniversário, quero receber feliz aniversário de todo mundo aí que tá me assistindo, me dá feliz aniversário que eu adoro. Gente, eu recebi uma pergunta aqui, mas eu não tô conseguindo pronunciar esse user. É MJ Lina Artvisleite. Desculpa, desculpa mesmo, eu não consegui pronunciar o seu user. Mas ela fez assim, ó, qual é o seu sentimento cozinhando? Ao mesmo tempo que é muito terapêutico, gente, eu me sinto muito responsável pela encomenda. Então, eu tenho esse sentimento de alívio, de que gostoso que eu tô trabalhando, que gostoso que eu tô aí fazendo bolo, que eu tô fazendo doce. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto uma pessoa muito responsável por aquilo. Porque, querendo ou não, uma pessoa depositou total confiança em você. E isso também é um sinônimo de, tipo, que você fica muito bem consigo mesma, de uma pessoa ter confiado no seu trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente sente esse prazer, né, de cozinhar, esse prazer aí de fazer os doces, bolos ou comidas em geral, a gente também tem esse lado de sentir a responsabilidade, né? Então, eu acho que é esses dois tipos de sentimento. A Doces da Isa Porto falou, qual a função do bicarbonato no bolo? Geralmente, o bicarbonato a gente acaba utilizando mais na massa de chocolate. Ela acaba deixando a massa um pouquinho mais fofinha e acaba ressaltando também um pouco da coloração do chocolate em pó ou do cacau que você tá utilizando. Digamos que a massa fica aí um pouquinho mais escurinha do que ela ficaria se a gente não utilizasse o bicarbonato, falando da massa de cacau, tá bom? A Ariana.f.dasilva falou assim, você atualmente fatura mais com a doceria, YouTube ou meio a meio? Acho que meio a meio, gente. Acaba sendo parecido. A K Underline da Silva falou, ela fez, na verdade, uma junção aqui de duas perguntas. Ela falou assim, vou perguntar e vou mandar pergunta e vou perguntar também. Tô querendo criar um canal no YouTube, mas não sei o conteúdo que eu posso fazer. Eu e meu marido dando dicas, ela quer dicas de conteúdo pro YouTube, que ela quer criar um canal com o marido dela. Eu acho que isso de conteúdo, gente, vai muito do que você gosta de falar, do que você gosta de fazer. Tanto que quem me acompanha, tipo, muito, muito tempo mesmo aqui no canal, sabe que os meus primeiros vídeos eram de maquiagem. Gente, de maquiagem, pelo amor de Deus. Hoje eu apareço aqui sem reboco, com os cabelos assim, sabe? Tipo, nada a ver comigo. Eu gosto bastante de maquiagem, mas eu acho que esse assunto, pra mim, não rola de conversar. Eu não sei me expressar muito bem quando o assunto é maquiagem. Já com confeitaria, meu, liga a câmera, fala aqui com vocês. Tanto que, ó, pra vocês terem uma noção, hoje é domingo, são 10h42 da noite, e eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Então, eu acho que se você quer ter um canal, você tem que gostar do que você tá fazendo, e gostar do que você fala, tá? A partir do momento que você tem um canal, e começa a gravar só por obrigação, de tipo assim, meu, eu tenho que gravar e postar um vídeo no canal. Ai, que saco. Ai, eu tenho que postar, porque senão não vou ficar sem vídeo. Mas, putz, meu, que raiva. Vou ter que postar. Pra mim, não rola mais, entendeu? A partir do momento que eu já estiver saturada, a partir do momento que eu chegar em um ponto, assim, que não se torna mais agradável pra mim, que eu tô fazendo isso por obrigação, eu acho que já não fica tão legal. E isso vale muito também em relação aos assuntos, tá? Se você e seu marido gostam aí de falar de culinária, aborda esse tipo de conteúdo no seu canal. Se você gosta aí de falar sobre a sua vida, o vlog da sua rotina, aborda isso no canal. Eu acho que no YouTube tem espaço pra todo mundo, basta força de vontade pra você querer começar mesmo. E o mais importante, você trazer um assunto que você goste de falar, que você se sinta à vontade, que você se sinta em paz de conversar com as pessoas. Não algo que você faça por necessidade, por obrigação, e um assunto que você não gosta de falar, porque você vai estar trabalhando com uma coisa que você não gosta. Então, procure um assunto que você e o seu marido gostem de conversar e de compartilhar, e que seja bom pra vocês dois. Não faça por obrigação, ou porque tá o assunto da audiência pra tal pessoa. Faça porque você gosta. A carolina, underlineslopes.08, falou assim, Letícia, boa noite. Boa noite. Ou boa tarde, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, ou bom dia também. Vou fazer uma pergunta, você faz live no YouTube? Gente, eu acho que eu fiz uma única live no YouTube, que foi pro lançamento do curso. E assim, live no YouTube é muito mais complicado do que live no Instagram. O live no Instagram é muito mais tranquilo de você pegar a internet, conversar, conseguir entrar e tudo mais. Já no YouTube, não. Você tem que ter uma internet assim, ó, lascada pra você conseguir. A Fiusa X falou assim, Você colocaria creme brulé no seu cardápio? Não sei. Sinceramente, não sei. Nunca testei esse tipo de... Eu não sei se ela tá falando do brigadeiro de creme brulé, ou realmente o doce de creme brulé, né? Que é só no ramecãzinho. Então, a resposta é não sei. Depende muito. A Dudas.limes... Limes? Como que é assim? Me fez várias perguntas. Ela falou assim, Você tem quantos anos? Tenho 21. Você já veio pra Bahia? Já foi pra Bahia. Ela perguntou, Você pretende ter filho? Pretendo ter filho. Não agora, não sei a data, não sei o ano. Eu só pretendo ter filho, gente. Eu gosto muito de criança, gosto muito de bebê, gosto muito da maternidade. Então, sim, eu pretendo ter filho. Mas não temos época ainda. Eu me acho nova, o Pedro também. Enfim, não sabemos ainda. E ela também falou, Sou louca por você. Nossa senhora, muito obrigada pelo carinho, obrigada por você me acompanhar. E um beijo pra você. A Daniele Vieira falou assim, Como que você passou a ter confiança no seu trabalho? Questão de decoração e de sabor. Gente, em relação a isso, eu comecei a ter confiança quando eu comecei a tentar e pedir feedback. O feedback é a parte principal, assim, da gente conseguir saber onde a gente tá errando, a nossa evolução e tudo mais. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer bolo pra minha família e eu consegui ver onde é que eu tava errando, o que eu tinha que fazer pra melhorar aquilo, eu consegui pegar um pouco mais de confiança. É óbvio que lá no começo é bem complicado a gente, tipo, entregar um exemplo, um bolo de morango. O meu primeiro bolo de morango vazou e o segundo já não vazou. Então, eu criei essa confiança porque eu vi onde eu tava errando. Então, além de muito estudo, você tem que ver onde você tá errando, você tem que fazer teste, treinar bastante decoração, fazer teste em relação à massa que você utiliza. Enfim, é tudo questão aí de você conseguir ver, né? Você ver, anotar os pequenos pontinhos de onde você tá errando. Mas isso de confiança você vai pegando ao tempo, com o tempo. O importante é você não desistir só porque você tá um pouco inseguro ainda. Vai com insegurança mesmo e com o tempo aí você vai ver que você tá um arraso. Ana Maris.Rodrigues falou, não é uma pergunta, é só pra dizer que me inspiro muito em você. Estou ansiosa pro seu curso. Um beijo pra você, fico muito feliz que você se inspire em mim. Espero que você faça bolos e doces lindos aí pra vender. E te desejo muito sucesso. A Maria Suítez Oficial falou, Lê, a bailarina que você usa é de qual marca? E quando vai ter curso seu presencial? Já quero uma vaga. Vamos lá, em relação à bailarina, a minha bailarina é da Rafiza Formas, ela é de MDF. Em relação ao curso presencial, eu dei pra uma aluna um dia um curso presencial. Foi maravilhoso, gente. Eu adoro dar curso presencial, sinceramente. Mas, devido à pandemia ainda, eu fico um pouco receosa, até porque a minha avó sempre vem aqui em casa, minha avó trabalha comigo. Então, eu não tô vacinada ainda, né? A vacina lá pra minha idade vai ser só lá pra agosto. Então, como a gente tá nesse caos ainda, né? Eu tenho meus avós de idade, mesmo que estejam vacinados, eu não me sinto 100% segura ainda. E como o ateliê fica aqui na minha casa, então, a pessoa, tipo, teria que sair de fora, vir pra cá, estaria aqui com a gente e tudo mais, tanto pela minha segurança como a de vocês. Então, presencial, no momento, ainda não teremos. Porém, quando todo mundo estiver aí vacinado, depois de agosto, pelo menos com a primeira dose, a gente pensa em retornar às aulas presenciais. Aí, eu mantenho vocês avisados lá no Instagram. A Maria Doces falou, guardando ansiosamente pelas aulas, em breve, fique de olho no Instagram. Lá pro dia 26, olha eu dando um spoiler aqui pra vocês, lá pelo dia 26 de julho, tá? Fiquem de olho. A Li.Cordeiro falou, como iniciar na confeitaria? Lê, amo seus vídeos. Um beijo, Li. É Li ou Lili? É Li. Um beijo, Li. Como iniciar na confeitaria? Eu acho que você tem que procurar, primeiramente, um ramo que você goste bastante. Eu conheço confeiteira que trabalha com bolo decorado e doce, que é o meu caso. Eu conheço confeiteira que não trabalha com bolo, só trabalha com docinho. Tem confeiteira que trabalha com pronta entrega, tem confeiteira que trabalha com vários outros doces, mas não trabalha com bolo. Então, eu acho que pra você iniciar, você tem que começar fazendo o que você mais gosta de fazer, que você tem propriedade no assunto. Se você conhece bastante de brigadeiro, comece vendendo brigadeiro. Aí, se você quiser desenvolver algum outro tipo de doce, começar a vender de outro tipo de doce, você procura saber mais. Tem várias... Gente, eu falo que no YouTube tem muito vídeo bom, e esses vídeos servem como se fossem formas de aulas pra vocês, gratuitas, que vocês têm acesso no YouTube. Então, se você não tem condição de pagar um curso especializante, vai no YouTube, vê vídeo, vê live, baixe e-book gratuito, enfim. Pra você conseguir ter propriedade, né, ter mais conhecimento em outros doces. Mas inicia com o que você sabe. Se você sabe fazer bolo, inicia vendendo bolo. Se você sabe trabalhar só com brigadeiro, vai só com brigadeiro. O importante é você começar de alguma forma. A Julinha, underline Alves11, falou onde você mora. Gente, eu sou de Itabuão da Serra, São Paulo, divisa com São Paulo. Tipo, do outro lado da rua é São Paulo, entendeu? Mas não é muito longe, não, do centro, assim, onde existe vida, tá? Que não é interior. O Di Pietro Chacon falou assim, comecei a te acompanhar porque vou fazer faculdade na FAM. Alguma dica pra quem vai começar gastronomia? Gente, pra quem não sabe, fiz gastronomia, né, faculdade de gastronomia na FAM. E uma dica que eu dou pra você é que assim, eu me formei em 2019, né, estamos em 2021, muita coisa mudou. E principalmente porque fazer gastronomia à distância, que provavelmente seja o que você irá fazer, é totalmente diferente do que fazer gastronomia presencial. Porque gastronomia é muito cozinha. Eu ia pra cozinha todos os dias durante a semana, né, de segunda a sexta a gente tava dentro da cozinha. Então, eu tenho medo de te falar, tipo, de como está a faculdade hoje, porque eu não sei, tá? Eu me formei já faz uns aninhos. Mas uma dica que eu te dou é... se dedica bastante nas aulas de vinho, tá? Aquelas. Se dedica bastante nas aulas de vinho, porque é um conteúdo chatinho, bastante conteúdo. Se dedica também na parte de aves e na parte de carnes, tá? Porque são conteúdos um pouquinho mais complicados. Principalmente você decorar um boi pra você colocar na prova. Então, vai nessa daí, tá? Mas em relação ao resto, o meu TCC foi super tranquilo. O TCC de gastronomia foi bem básico. A gente escreveu um livro de receita com as nossas próprias receitas que a gente mesmo desenvolveu. E se você tiver dúvida com ficha técnica, procura saber de ficha técnica, porque é muito importante você saber fazer aí ficha técnica na faculdade, tá? Você vai ter que aprender isso lá. E eles vão te explicar um pouquinho melhor lá, porque eu, pra exata, sou uma negação. Mas se dedica bastante em relação a isso, porque é essencial no seu trabalho. A confeitaria, underline fina, underline sabor, um, dois, três, falou assim. Sobre os cakeboards, você cobra parte ou não? Ou não manda, é só pra foto? Me explica, por favor. Gente, o cakeboard é como se fosse um pratinho de papelão que eu estivesse decorando meu bolo em cima, por exemplo. Então, antes de eu usar o cakeboard de MDF, eu utilizava aqueles de papelão aqueles pratos tradicionais mesmo lá. Acho que é prato fino até, que tem um site lá, que é conhecido. É como se fosse um prato daquele, tá? Então, da mesma forma que você tem que embutir aquele prato no seu valor, você embute também o de MDF. E se eu falar pra vocês que o de MDF, ele é mais em conta que onde eu moro, né? Em algumas outras regiões, ele é mais em conta até do que o de papelão. Então, a gente não usa ele só pra tirar foto. Eu decoro o bolo em cima dele e eu mando junto com... mando pro meu cliente junto com ele, tá? E ele não me devolve. Pelo menos eu não peço de volta. Até porque o valor já é embutido no que o cliente me pagou. A B Siqueira falou assim, Leia, estão fazendo gastronomia também e quero saber como que é o TCC. Em relação ao TCC de gastronomia, foi como se fosse um PI, né? PI era o projeto integrado. Então, a gente tinha que desenvolver aí um cardápio com 10 receitas que a gente ia desenvolver em relação a um alimento. Então, por exemplo, o que eu fiz foi... O cardápio eu fiz de banana da terra, mas teve gente que usou abóbora, teve gente que usou batata, teve gente que usou cenoura. E com isso você tinha que desenvolver 10 receitas usando esse ingrediente que você pegou. Como eu escolhi banana da terra, então eu fiz aí 10 receitas que utilizassem banana da terra. Inhoque de banana da terra, moqueca de banana da terra. Eu fiz até... Como que é, gente? Banana da terra flambada na cachaça, com sorvete de cachaça e caramelo. Então, tipo, a gente vai desenvolvendo aí... Eu desenvolvi 10 receitas que envolvessem esse elemento que eu escolhi, que foi a banana. Com isso, você ia criar um livro de receitas que ele precisava ter a ficha técnica, né? Que é quanto a gente gastou naquele prato que a gente precisa fazer esses cálculos. E todo restaurante tem que fazer a ficha técnica. A gente teve que fazer isso com os 10 pratos que a gente escolheu. Fazer foto, montar um livro de receitas. Então, eu mesma montei o meu livro em PDF, mandei para a gráfica, a gráfica encadernou e foi basicamente isso. E aí, depois, eu tive aí a apresentação, né? Da banana da terra. Eu fiz a apresentação explicando o porquê, explicando do tema, conhecimento. A gente teve que colocar, tipo, curiosidades gerais, tipo, negócio de calorias, espécie de banana da terra. Isso foi só um exemplo do tema que eu escolhi, tá? Mas a gente teve que fazer isso cada grupo em relação a um item que escolheu. Eu tava em um grupo, gente. Eu não lembro o que eu e o grupo das meninas a gente tinha escolhido de princípio. Eu não lembro do que era. Mas era uma época que eu ia... Uma menina do grupo tava tendo uns aflitos, assim. E aí, pro meu bem, né? Pro bem do grupo também, assim, pra gente não se estressar mais, eu decidi sair. Aí, eu preferi sair e fazer o meu grupo individual, porque eu sei das minhas responsabilidades e não me estresse com ninguém, a não ser comigo mesma. Então, foi por isso que eu saí e fiz o TCC sozinha. E foi a melhor coisa que eu já fiz, confesso pra vocês, porque eu não tive dor de cabeça com nada, a não ser com a minha responsabilidade. A Clarizete Villela falou assim, qual a sua opinião quanto aos topos de bolo? Eles podem contaminar o bolo? Eu já... Eu vi em algum lugar, gente, não lembro onde, falando, assim, que você, por exemplo, confeitar um bolo sem máscara ou que o Covid, ele não transfere pelo alimento. Alguma coisa assim, eu vi numa reportagem isso. Em relação ao topo de bolo, é por isso que a gente higieniza eles com álcool. Tipo, quando chega, assim, na partezinha onde a gente vai enfiar no bolo, é sempre bom você passar um paninho com álcool e tudo mais, né? Pra você não pegar, assim, na mãozona e enfiar no bolo. Aquela mesma pessoa que eu não consegui pronunciar o nome, que termina com leite e começa com M, M, não sei o quê, não sei o quê, Teves Leite. Ela falou assim, sua família te apoiou na confeitaria? Sim, gente. No começo, os meus avós falaram assim, por que você não vai fazer medicina, minha filha? Ai, não sei o quê, você não escolhe a outra profissão, não sei o quê? E eu ficava, tipo, cara, não, obrigado. Tô bem aqui, viu? Mas depois, quando eu comecei a, tipo, ver que realmente era isso que eu queria, eles começaram a me apoiar muito, muito mesmo. Tanto que hoje minha avó trabalha comigo, né? Antes ela falava pra eu fazer outra coisa e hoje ela super me apoia, super chega aqui toda felizinha com a blusa branca, com o logo da Doce Lelê super fofinha, então eles me apoiam bastante, principalmente minha mãe, meu pai, meus avós, demais. O Pedro também, meu namorado, muito mesmo. Essa mesma pessoa falou assim, pretende cozinhar salgados? Não gosto muito de salgado, gente. Antes eu trazia várias receitas aqui pro canal, eu sempre cozinho salgados aqui pra casa, mas não é o meu foco pra venda, entendeu? Eu vendo apenas os doces mesmo. Falou assim, um bem aleatório, hein? Falou assim, a mesma pessoa, a baunilha dá trabalho na hora de dormir porque a minha nem deito e já tá dormindo. Eu vou mostrar um negócio pra vocês. Eu vou virar a câmera, peraí. Tá aqui no tripé. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha aqui, gente. Vocês acham que isso daqui dá trabalho algum pra dormir? Vocês acham? Porque enquanto eu tô gravando... Ó as pernas dela aqui na cama. Ó. Enquanto eu tô gravando, ela tá aqui caputada. Ela não tá nem aí pra mim. Deixa eu ajustar vocês de novo aqui, peraí. A Borges Underline Mayara falou assim, qual foi sua maior encomenda? Aquela que tu olhou e pensou, será que eu vou dar conta? Eu acho que pra quem estava no começo, essa foi a minha maior encomenda, né? Que foi o que mudou a minha vida, mudou a vida aqui do canal. Que foi aquela lá dos 500 docinhos, e aí teve pastel de leitininho, teve os 5 quilos, 6 quilos de bolo lá. Então, como eu tava no começo, era inexperiente em muitas coisas, muitas, muitas coisas mesmo. Eu acho que essa foi a maior encomenda, assim, que eu tive. E eu falei assim, meu, cara, como assim? Tipo, sabe? Como assim? Tanto que naqueles dias lá, a minha mãe e a minha avó me ajudou na parte dos docinhos, né? E se a gente for ver nesse final de semana... E foram 500 docinhos. E se a gente for ver nesse final de semana, eu enrolei 400 docinhos em um dia, só ia e minha avó tranquila, assim. Então, na época, como eu não tinha experiência nenhuma, aquilo pra mim foi um surto, sabe? Mas hoje, eu acho que essa sim... Só essa encomenda que foi a que eu mais surtei mesmo. Até porque eu não sabia de nada direito. A Lidia Underline Lima falou assim, como você separa o salário que a doce lelete paga do dinheiro que fica no caixa para reposição e etc. Gente, agora, devido à pandemia, é muito raro eu receber dinheiro em espécie. Eu peço pra pessoa sempre eu me fazer piques ou transferência ou boleto, pra não ficar nesse troca-troca de dinheiro, né? Então, assim, o dinheiro que fica no caixa aqui é pouquíssimo. É tipo coisa de 20 reais, sabe? Só se realmente a pessoa precisar de troco. Mas, pra separar o meu salário da doce lelete, tipo, do resto das coisas, é por isso que eu tenho dois bancos. O Banco Inter pra salário da doce lelete e o da Nubank pra o meu uso pessoal mesmo. Então, sempre que eu preciso, sei lá, fazer reposição de estoque aqui, como, por exemplo, o que ela deu, eu faço com o dinheiro da Inter, tá? Todo o dinheiro de encomenda vai pra lá. Eu só tenho acesso lá quando eu preciso de alguma coisa pro ateliê, preciso fazer reposição de estoque. E como, mais ou menos, eu sei aí o quanto que eu gasto por mês, o que é muito importante também, então eu sei, mais ou menos, aí a entrada e a saída de dinheiro que eu vou ter naquele dia. É por isso que eu encomendo vocês a terem dois bancos, tá? Um pra uso pessoal e um pra sua empresa. Pra você ter esse controle e você ver a cor do dinheiro. Porque senão vai entrar dinheiro de encomenda lá no seu banco pessoal e você não vai ver nem a cor dele. Você não vai saber nem que dinheiro foi esse que entrou, entendeu? Você tendo dois bancos, você consegue ter esse controle muito melhor do que se você tivesse um banco só. A Ritie, Ritie, Underline Candy, falou assim, Oi, faz curso sobre bolo de andar? Está nos nossos planos, gente. Um pouquinho mais pra frente ainda, não será agora, mas está nos nossos planos. A Stere Underline Azevedo 334 falou assim, Qual forma você usa pra fazer bolo de 3kg? Como vocês sabem, eu não vendo mais bolo por quilo, vendo por forma. Já tenho uma explicação disso aqui no canal, sobre como eu fiz essa mudança. Mas, se fosse hoje, eu usaria a forma 20x10 pra fazer bolo de 3kg, tá? Eu usava antes a 25x10 e pesava tipo 4,5kg. Então, eu usaria a forma 20x10 se fosse atualmente eu vendendo por quilo. A Evelyn Brito falou assim, Lê, Por quanto você vende o centro de surpresa de uva? Eu vendo por R$85,00, tá? Ele é o especial do cardápio. A Milena, Ponto Caramélia, Caramélia, alguma coisa assim. Tive coragem de criar minha confeitaria atrás de você, seus vídeos me inspiram muito. Muito obrigada, Milena, muito sucesso na sua confeitaria, muitas vendas, muitos bolos e doces maravilhosos. A Regiane Fernandes 106 falou assim, Lê, Uma forma diária 15x10 rende quantas fatias? Vejo tantas respostas que fico confusa. Eu, geralmente, no meu cardápio, coloco que a de 15x10 rende aí de 13 a 15 fatias. Mas eu deixo uma observação no cardápio que isso pode variar de acordo com o jeito que o cliente corta o bolo. Porque ao mesmo tempo que ele pode cortar uma fatia assim dessa finura, ele pode cortar uma fatia dessa finura aqui. Então, essa finura não vai ser o mesmo rendimento dessa finura aqui, entendeu? Mas eu coloco que o rendimento aí é de 13 a 15 fatias. A Brubs Underline Araújo perguntou como que era o TC de gastronomia e como que foi o meu. Como eu já respondi, Brubs, então essa resposta lá fica pra você também, tá bom? Porque senão eu vou estar repetindo aqui as respostas. A Lu Underline Ico falou Tudo bem? Só vim desejar todo o sucesso do mundo. Que Deus te ilumine. Muito obrigada, Lu. Um beijo pra você. A Doce Se Confeitaria falou Quanto tempo trabalha com confeitaria? Gente, eu trabalho desde 2017, quando eu tava no terceiro ensino médio, que eu trabalho com confeitaria. Vendendo não só a bolo, tá? Eu comecei a vender no passagem de leite ninho. O Alisson William falou assim A bailarina de MDF é boa, aqui na minha cidade ela está a R$90, mas em conta que é de vidro. Eu gosto bastante da de MDF, ela tá com preço bom, eu paguei mais ou menos isso. Óbvio que ela nem se compara a uma bailarina de vidro, mas ela é boa sim. O Diogo Underline Santana 2020 falou Lê, você acha melhor hidratar o chantilly com leite com ensado ou água gelada? Bom, atualmente eu não tô hidratando nem com leite e nem com água, eu tô usando creme de leite, gente. Eu acho maravilhoso hidratar o chantilly com creme de leite, eu acho que fica muito melhor, muito mais gostoso de trabalhar e muito mais macio. Mas, como essa não foi a pergunta, leite condensado ou água depende do ponto que você gosta, tá? O leite condensado ele deixa um pouquinho mais cremoso e deixa docinho. A água, ela já tira um pouquinho dessa doçura, né? E não deixa tão cremoso quanto o leite condensado. Eu gosto bastante do resultado com água, nunca tive problemas, tá? A Thalita Anderlani Belchior falou assim, ela sempre tá por lá, me conversando comigo no Instagram, então, beijo Thalita. Ela falou assim, você gastou muito pra construir o ateliê? Ela separou aqui em três partes, gente, a pergunta, então eu vou responder essa primeiro, tá? Se eu gastei muito pra construir o ateliê. Na realidade, o ateliê é a parte de um cômodo aqui da minha casa, então, aqui em casa tem três quartos, e aí tem, então, três quartos. O meu quarto, o quarto da minha mãe, tinha mais um. Esse um a gente usava pra, sabe aquele quartinho da bagunça? Então, era esse mesmo. E tinha o guarda-roupa da minha mãe lá. Aí a minha mãe fez um closet no quarto dela, então, saiu um quarto, né? Ficou vago. Então, em relação a construir o quarto, eu não gastei, porque ele é aqui de casa, já tava tudo certinho, a gente só transferiu a bagunça de lá, né? Do guarda-roupa pro quarto da minha mãe. Então, o que eu gastei lá foi na compra de prateleira, que eu paguei aí, acho que foram 200 reais, 300 reais, em cada prateleira, daquelas brancas, na Leroy Merlin, e a tinta. Aí eu comprei a mesa, comprei a geladeira, então, o gasto que eu tive não foi nem em construir o ateliê, foi em acrescentar as coisas nele, entendeu? As coisas que eu precisava pra trabalhar. Eu não sei dizer mais ou menos quanto eu gastei, pra ser sincera. Mas aí, depende do que você quer colocar, entendeu? Depende se você quer pintar, se você não quer pintar. Em relação a construir, eu não consigo te falar porque eu não construí o meu do zero, tá? Eu só realmente investi nas coisas que eu precisava ter lá dentro. E aí ela falou assim, ó, meus pais estão me oferecendo erguer uma cozinha pra mim fazer meus doces. Tenho 17 anos, porém não tenho encomenda todos os dias. Devo aceitar? Não vou pagar nada. Gente, eu aceitaria e eu metia as caras assim, pode vir em quente que eu tô fervendo, entendeu? Tipo isso. Se você não tem encomenda todos os dias, pensa em trabalhar de uma outra forma. Pensa que você vai ter o seu cantinho, você pode ir fazer uma pronta entrega, você pode trabalhar com aplicativo. Mesmo você só tendo 17 anos, você tendo conhecimento do que você tá fazendo, responsabilidade, eu acho maravilhoso. Ainda mais se você vai ter um cantinho pra você. E aí você usa esse cantinho pra fazer as suas encomendas também quando você tiver. Tá falando que não tem todos os dias, mas você ter aí os doces à pronta entrega ou com delivery, né, pelo Uber Eats, pelo iFood, quando tiver encomenda, você consegue fazer no seu cantinho. Então, eu super aceitaria. Vai fundo, não perde essa chance, não. A G.Jany falou assim, meus docinhos não deram 25 doces de 8 gramas. Sabe me dizer por quê? Fiz igual a você. Beijos. Essa parte dos 25 docinhos eu deixo bem pesadinho, certinho na balança, porque, gente, dá certinho, literalmente. Se você colocar menos, vai dar menos de ingrediente. E se você deixa ele grubilar muito na panela também, acaba tendo muito desperdício. Então, presta atenção em relação a se tá ficando muito na panela, se você tá deixando ele no ponto certo, né, ele não tá reduzindo tanto. E aí, fica certinho os 25 docinhos, com meia receita de cada. A Delícias Underline da Underline Nara 25 falou assim, Letícia, uma dica pra ter várias encomendas em um dia. Fico louca com mais de um bolo, sou iniciante. Beijos. Pra você conseguir pegar mais de um bolo em um dia, você precisa ter muita organização na sua produção, porque senão você se perde mesmo, você tem que ter organização aí no que você tá produzindo, com qual antecedência você vai fazer, marcar os seus horários, se você leva tanto tempo pra decorar um bolo, então você vai precisar de tanto tempo aí pra você realizar essa entrega. Marcar aí os horários com os clientes, eu sempre deixo marcado. É que assim, eu geralmente gosto de marcar tudo pela manhã, então, por exemplo, hoje, né, as minhas encomendas geralmente eu começo a entregar a partir das 10. Aí eu marco 10, 10 e meia, 11, 11 e meia, tipo, um cliente atrás do outro, mas porque eu consigo me organizar em relação ao horário, tá? Em relação à produção, eu sei quanto tempo aí eu levo pra decorar um bolo, que é entre 30 e 40 minutos, então você precisa conhecer o seu ritmo de trabalho e, além de tudo, ter muita organização na produção, porque se você não tiver alguém pra te ajudar, você acaba se perdendo mesmo, mas vai que tá certo. Organiza direitinho esse dia aí, organiza em relação aos horários, que dá certo sim, pra você ter mais de um bolo por dia. Gente, uma pausa aqui, eu tô olhando aqui pelo espelho, olha isso, eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha o cabelo, ela colocou o cabelo na cara, olha isso aqui, e tá capotada. Ela levantou agora porque o despertador tava tocando aqui no relógio, aí ela só levantou a cabeça e ficou olhando pra ver que barulho que era. Depois capotou. Olha aqui a franja. Ah, agora tá se mexendo aí, tá voltando pra vida de novo. A The Underline Santos falou assim, muita dificuldade para espatular, para usar espátula de textura. Alguma dica? Se o seu chantilly estiver muito duro, você não vai conseguir espatular. Se o seu chantilly estiver muito mole, você não vai conseguir espatular. Então, além de você manter a posição dele, vamos supor que isso aqui é uma espátula, tá? Além de ser uma régua. Você não pode deixar... Aqui é o bolo. Você não pode deixar a espátula reta assim e vir espatulando. Você vai tá arrancando todo o chantilly do seu bolo aqui se você fizer esse processo. Ó, você vai tá total em contato, vai tá reta a espátula, ó. Ela vai tá reta. Deixa eu ver se tá mostrando pra vocês. Ó, ela não vai tá no ângulo que ela precisa. Aí, conforme você for passando, ó, vai arrancar todo o seu chantilly. Então, na hora de usar a espátula de textura, além de você ter que prestar atenção em relação ao ponto do chantilly, que é essencial, se você deixar ela muito reta, vai arrancar todo o seu chantilly. Então, você tem que deixar ela mais curvadinha assim, ó. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, não pode deixar assim, tem que deixar assim. E aí, você consegue passar como se fosse um ângulo de 90 graus. Você vai deixar a sua espátula, tá? Nunca deixar ela reta. Senão, você vai arrancar o chantilly e não vai conseguir fazer a textura e nem o espatulamento certinho. A Isabela Santana, 2009, fala assim, pretende mudar de ateliê? No momento, não. No momento, o ateliê aí está bom pra mim, não pretendo mudar, mas quem sabe ano que vem, né, gente? As coisas mudam assim, ó, de um dia pro outro. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Falei pra caramba. Estou com a garganta seca tomando a minha água pra aguela aqui voltar ao normal, porque eu decidi gravar esse vídeo hoje porque eu estou tagarela pra caramba. Então, é bom, porque aí eu consigo falar tudo o que eu preciso falar, entendeu? Mas esse é o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer um outro vídeo aqui no canal falando um pouquinho da minha história, como eu comecei na confeitaria, como eu larguei meus trabalhos CLT pra viver apenas na confeitaria, vou trazer isso aqui pra vocês também. E é isso, eu sei que é um vídeo atípico no canal, então, por favor, interajam. E se eu respondi a sua pergunta, deixa aqui nos comentários também, falando ah, eu apareci no vídeo, você falou meu nome aí, só pra eu saber, tá bom? Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.